E aí galera, eu tô passando aqui no começo do vídeo pra avisar pra vocês que se vocês gostarem mesmo desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like E também pra você que for novo no canal, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho que isso vai me ajudar muito E também galera, pra vocês que quiserem conversar comigo, ter uma interação a mais comigo, não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais Que vão estar na descrição e vão estar aparecendo na tela Mas também eu criei um servidor no Discord, que o link vai estar aí na descrição, então entre lá E também é um servidor muito legal, em que você pode interagir comigo e com o pessoal que já tá lá no servidor E você pode conseguir níveis, sim, níveis por conversar no servidor Então não perca essa diversão, você pode tirar várias dúvidas comigo lá naquele servidor do Discord Então é isso galera, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, um grande abraço e bora pro vídeo Ai ai, como é bom trabalhar quando eu tenho aliados né Ai, finalmente vai ser um problema, por causa que o Fox Bonzinho, ele tá meio que apaixonado pelo, qual o nome? Pelo Funtime Fox, e o Fox Bonzinho não sabe que o Funtime Fox, na verdade ele é um animatório que macho né E isso pode causar um pouco de problema Eu não sei porque ele pega e fica inventando aquela voz perto do Fox Bonzinho Eu ainda tenho que perguntar pra eles, tá bom, agora tá na hora de eu começar meu trabalho E hoje eu vou conseguir um aumento com o meu chefinho, é hoje Um, dois, três e... Chefinho Chefinho, cadê você? Ué, ué, eu pensei que o meu chefe tava por aqui Não, certeza que ele deve tá aqui, ele deve tá olhando nos animatórios Deixa eu ver, chefinho, cadê você? Chefe? Ué, Fox, você viu o chefe? Ih rapaz, eu acho que ele ainda não tá... Acordado, mas... Cadê meu chefe, cara? Ai, que raiva Ele deve tá por aqui, certeza Deixa eu olhar ele aqui pela loja Chefe, você tá por aqui? Chefe? Ai, tem certeza que... Ai, ele tá deixando o carro dele por muito tempo aqui Aqui na pizzaria? Eu acho que ele tá na pizzaria, mas não, ele já foi embora por causa que ele comprou uma moto, diz ele Ai, chefe, essas ideias loucas Tá bom, que seja, agora deixa eu ir direto pra minha sala Já que isso aqui não é importante Deixa eu... Deixa eu... Pera aí, deixa eu... Primeiro deixa eu ver essa parte daqui Hum... Chefe, você tá aqui? Aqui é o banheiro, mas... Meu chefe não tá aqui É... Chefe? Oxi Onde será que tá meu chefe? Tá, que seja, agora deixa eu ir direto pra minha sala Antes que... Antes que a Baby ou alguma outra animatória que faça mal pra mim acorde Ai, corre, corre, corre Tá, tá, tá Aí, deixa eu fechar Deixa eu fechar E só esperar o Foxy bonzinho aparecer O Foxy malvado Que eles vão dar conta dessa Baby Tenho certeza Por causa que... Ih, rapaz Eu acho que a Baby Ai, mas cadê... Mas cadê o Foxy? Baby, cadê ela? Tenho certeza que ela tá aqui Ué Tô escutando... Eu tô escutando a voz dela, mas... Onde que tá ela? Ai Olha pra trás Pra trás? Atrás aonde? Não, passou atrás Agora olha pra frente Pra frente? Ué Ai, meu dia Como você foi aparecer assim do nada? Eu nem vi você chegando pelo salão É, porque eu apareço quando eu quiser Ai Mas... O que que você quer aqui comigo hoje, hein? Você não cansa de encher meu saco, não? Eu sou animatória que me é feia, palhaça Primeiramente, eu queria dizer que... Eu meio que... De tanto gritar como você, eu meio perdi a minha voz Aí ela tá meio estranha Eu tô vendo Eu acho que caiu meio que água aí no seu alto-falante É, eu não sei, mas eu tô ruim Uh E se eu arrancasse esse seu alto-falante, hein? Quando você não tivesse... E se eu fazer isso que eu arranco as suas cordas vocais? Calma, eu tava brincando só Oxi Mas... Mas eu tenho certeza que caiu água nesse seu alto-falante Por isso que você tá com essa voz assim, ó Não caiu Claro que caiu Você tá com essa voz chata, velho Não, pior que... Meu alto-falante é blindado Ele nunca ia fazer isso Ah, então por que sua voz tá estranha? Não, não sei Aham Certeza que caiu água Mas foi até melhor Porque a sua voz é irritante E você é irritante Você podia ir embora Peraí, peraí Eu? Eu não sou irritante Você ainda não comprou o combinado Ué, que combinado? Que era pra você sair da pizzaria Por quanto antes? Você acha mesmo que eu vou seguir uma ordem De um animatroning que parece um palhaço como você? Você tava tirando... Você subiu em cima do vidro Eu não tô tirando ninguém, não Você... Eu não vou seguir nenhuma regra sua Por causa que você é do mal E eu não sigo regra de ninguém que é do mal Então, mas assim, ó Se alguém do mal chega em você e fala Sai daqui Você tem que sair Porque senão ele vai fazer algo do mal Então sai lá! Ai, ai Você tá achando mesmo que eu vou escutar você, né? Eu tenho uns aliados E você... Ah, descobri! Descobriu o quê? A igreja, ó Mas você descobriu só a luz É... Mas eu posso desligar E você ficar perdidinho Eu vou pegar você Quero ver Mas, ó Você não é nada comparada A o nosso último inimigo Você é fraco olhando pra ele assim, ó Você é fraco Fraco, fraco Você não fala isso Isso mesmo Você não é nenhum desafio Se você tá achando que nós temos medo de você Eu tinha medo Era do outro animatronic Que nós lutamos contra na outra pizzaria Você tem... Você tá desafiando A segunda animatronic mais forte dessa pizzaria? O Asco não chega nem aos pés do Sping Trap Sping... Pera... O quê? Sping Trap? Ué Não chega nem aos pés do Sping Trap Você que é o... Sping Trap, você fala isso? Sim Eu falei que você não chega nem aos pés do Sping Trap Porque você não é forte O Sping Trap também? Ai, ai Ele tentou fazer mal pra gente Mas sabe o que aconteceu? O quê? Nós acabamos com ele Vocês... Sim Acabaram tipo como? Matou? Ele meio que queimou a nossa última pizzaria Aí... O que nós fizemos? Nós deixamos ele lá na pizzaria queimar junto com ela E ele morreu? Provavelmente sim Junto com... Com os outros... Com os outros seis animatrones ou cinco Eu vou acabar com você, Vigia Acabar com aqueles outros animatrones, amigo seu Eu não acredito nisso Por que você tá assim nervosa assim do nada, hein? Ou o seu animatronic veio a ver? Por quê? O Sping Trap? Ah O quê? O Sping Trap? O que? O Sping Trap? O Sping Trap era meu pai Ele era... Há muito tempo ele me criou como uma baby Por isso que eu chamo baby Porque ele me deu esse nome Você disse que o Sping Trap era... Era... Seu... Seu pai Meu pai E agora que eu descobri que vocês fizeram isso Se eu já queria me livrar de você Agora eu tenho mil vezes motivos pra acabar com você Não, 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 não Não tem nenhum motivo E o seu pai, ele queria fazer um nó pra gente E nós só... O que você tá fazendo? Você tá quebrando o chão? Você acha que o chefe vai descontar no meu salário? Eu não quero saber Isso é o que eu vou fazer com você Quando você sair dessa jaula do seu Ai Você acha mesmo que eu vou sair? E se nós derrotamos o Sping Trap? Com certeza nós vamos derrotar você Você não é nada perto dele Se bem que nós não temos o Golden Fred Que... Que era forte Então você não tem o Golden Fred E o Sping Trap me passou tudo o que ele sabe Ah Vai achando Você Como o Sping Trap Só quer o mal dos animatrões E quer dominar essa pizzaria Mas Como os outros animatrões que tem O Foxy E eu vou convencer os outros Até a Palora se duvidar Nós vamos se juntar Nós vamos acabar com você Isso mesmo Não adianta você tentar separar o Fred Funtime A Palora E a outra raposa Porque Nós estamos unidos Ah Ah tá Acho Aham Pelo que eu vejo Eu duvido que vocês É tão unidos ao ponto de eu contar a verdade pra eles E eles não acreditarem em você mais Eu quero ver Eu vou inverter esse jogo Mas aí eles vão acreditar em quem? Em você ou em mim? Ah Com certeza em mim Por causa que eu vou contar a verdade E nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com o Sping Trap Nós vamos acabar com você Deixa eu te falar um negócio Ah Com que provas? Que provas? É E Ai Eu posso pensar nas provas ainda Isso não interessa agora Mas eu vou encontrar as provas mais pra frente Certeza Não vai não Claro que eu vou Quer saber, Vigia? Ah Você me encheu o saco demais Por ter falado sobre meu pai E por ter falado que eu odeio meu pai Eu vou me vingar Pelo que você fizer com ele Ai E você Vai estar naquele caixão lá fora Naquele cemitério Você viu o cemitério? Aham Ai Então sai daqui logo Nós vamos trazer reforços Não importa da onde nós vamos achar algum animatron que vai nos ajudar Mas nós vamos trazer reforços E assim que nós trazermos Nós vamos se livrar de você Assim como nós se livramos do Sping Trap Ah, vamos trazer reforços É, o seu futuro é o mesmo do Sping Trap Agora Vai ser o seu larpe de vestido Quando você tiver muito Tá, agora sai daqui Sai Você me dá nos nervos Ai Você tá caindo no próprio buraco que você fez Vaza E você vai ficar dentro de um buraco pra sempre Sai daqui Ai Essa animatron que ela me deixa Ela me deixa muito bravo Eu não acredito que ela Que ela é filha Do Sping Trap Agora com certeza ela vai ficar muito Muito mais furiosa do que ela tava antes Que ela é a filha E eu vou fazer isso Tinha aqui Que ela é filha Que ela é filha